Eu usamos essa tribuna para tentar esclarecer certas coisas, que inclusive as forças ultimamente foram recebidas aqui nessa casa, já ontem é a coisa aí da situação. Desde a vida passada, o nome do Thiago usou essa tribuna e me encontrou várias coisas, inclusive a internet dessa casa, a nossa impressora também e várias outras coisas. Mas eu quero dizer para o maior vereador, para o povo que aqui está, que é desde Janeiro, que essa casa não está sem internet, sem impressora e outras coisas mais. Então, meus queridos vereadores, eu não posso pagar uma conta do dinheiro. Eu tenho aqui menos de 30 dias sem assumir essa casa. Então, eu não sei fazer milagre. Então, senhor vereador, se alguém deve dar uma explicação aqui, é a senhora vereadora Valdeira, é ele que é presidente dessa casa. Lorena, desculpa. Então é ele, em vez do aqui vereador, cobrando coisas pequenas, coisas pequenas. Por que tem dois vereadores, não devem sobrar os 180 mil reais que a senhora presidente comeu aqui nessa casa? Desviou a questão. Desviar a vida, desviar a vida, desviar a vida e fazer o nosso papel. Desculpa. Um pouco do dia aqui em que eu tenho de essa casa, eu vejo aqui no fundo, aqui nessa casa aqui. Que eu não tenho aqui nessa casa. Mas é tão fácil. Comprar, né, meu amigo? Desde aqui, nós estamos na respeito das comissões. Foi tanto cobrado para nós criarmos essas comissões, para dar início das votações do nosso projeto. Agora, depois de que foi criado essas comissões, já estão colocando desculpa. Então, tem algum vereador que só se preocupa do seu lado. Mas, está com mais de seis vezes o povo que na carreira sendo prejudicado. Porque essa casa está mais vermelho que qualquer um projeto. Mas isso não é culpa. Só tem algum vereador que não. O principal dessa confrontadora aqui é a senhora Perfeita. Porque ela não sabe entender. Ela não sabe impedir os seus dedos. E ela sabe que o presidente hoje dessa casa é muito sério, é muito honesto. E jamais vai impedir certos tipos de coisas aqui dentro dessa casa. Com o presidente. Que querem dizer, vereador? Com a excelência, vereador da ciência. Que nem o fim do meu lado. Mas que tem o povo. E que não pode indigir maneira alguma. Nem o vereador. Nem o vereador. Cesar de intimar. Qualquer formato. Qualquer professor. Qualquer diploma. Sou gargante da roça. Não tem o povo. Por favor. Não tem o povo. Não tem o povo. Não tem o povo. não tinha só perfeito, mas tem que fazer a coisa correta e daqui pra frente, querendo ou não, eu vou fazer o meu trabalho junto com meu companheiro com a peroria para juntos fazer o que não foi feito que ainda não quer um por favor então, senhor vereadores, é muito fácil encobrar um pouco o dia como presidente dessa casa mas vamos falar também da senhora perfeita, senhor vereador como vereador da ciência, vem com a barriga das coisas com a diferença sabedora que o povo lá de Santa Teresa passou aí mais de dois meses sem água, tomou com a planta queimada então, senhor vereador, vá pro senhor abel, vamos ser realistas e vamos ver esse negócio de estar falando de deputado, falando de governador porque aqui nós temos que assumir o nosso papel, todos nós temos que assumir a nossa responsabilidade e digo aqui, pra senhora perfeita, para o povo, para os senhores vereadores como presidente, como vereador, como representante do povo, estou à sua insolução, senhora perfeita marque uma audiência para juntos conversar em merece da nova cidade, em merece dessa casa e que ele ouvir para a prefeitura municipal e não aceitaram o meu ouvir então, assim, senhor vereador, todos da tabela fica de risco para a reação do funcionário e de mais marca uma audiência, senhora perfeita para junto com nós vereadores junto comigo, presidente para juntos que vimos em São Luís de García resolver essa configuração da tabela não se for, senhora perfeita seja realista, senhora perfeita assuma o seu papel estou tendo de presidente dessa casa não vai ter que ganhar o quê? mas sim o teresse do povo, do lado da beira não sou presidente delineado não sou delineador do chave de cabeça quando ele estiver delineador muitos pensaram que ele ia ser delineador lá no gol um delineador delineado para ter minhas próprias atitudes eu devo ter esse sonho e é assim que eu vou ser presidente um presidente presente dessa casa não vou ser presidente para escorrer lá em São Luís para ser presidente para o parente de meu pai e minha mãe para a lei e a minha mãe para ter seu papel um presidente da vida dessa casa para que eu venha para você, velho Obrigado a todos, vereador Moisés como vossa excelência a boca da roça a boca do trabalhador tem feito um papel de um parlamentar nessa casa atuando isso tem o que dizer a vossa excelência mas eu gostaria aproveitando aí o seu desabato na figura nesta sexta-feira por que a prefeitura passou em repasso integral para a Câmara Municipal e vossa excelência ainda não feito pagamento dos funcionários dessa casa gostaria que vossa excelência esclarecesse para os pares e os demais funcionários também volto a lhe solicitar apoio o termo da sessão e vossa excelência aproveito também o que eu estejo e convoco todos os vereadores para o escritório da casa para a gente poder discutir sobre as condições então obrigado tchau 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 tchau